Oi gente, meu nome é Gabriela e esse é o meu diário de intercâmbio Hoje eu tô aqui no shopping do West Almanca Mall E eu vou gravar pra vocês um vídeo no Dolarama Que é uma loja muito famosa aqui, que é tipo loja de um dólar E eu espero que vocês gostem Eles vendem de tudo aqui Olha que legal isso Aí nessa seção aqui, eles vendem bastante coisa de aniversário, de festa, olha Aqui Ah, essa parte aqui não é muito interessante, entendeu? Tem livros Vamos ver o preço de algum livro aqui Rio de Janeiro, Brasil, gente 3 dólares Legal Bem bacana Aí tem bastante coisa aqui Percebi que eu não mostrei pra vocês os famosos copinhos de festa Olha isso, 18 copinhos de festa vermelho 1 dólar e 25 Gente, isso aqui é super caro no Brasil, eu vou importar Não, é Gente, tô burra E revender Olha Tá Esse aqui é demais Muito legal Uma vez minha irmã comprou isso aqui no Brasil Uma fortuna Esse aqui Vem 4,1 dólar e 25 O que que isso faz? Nasce um dinossauro? Olha, o ursinho de pelúcia Ai, que bonitinho Ai, tem um monte de brinquedo aqui pra criança Olha Mais brinquedos Essa seção aqui é legal também, ó Tem um monte de coisa Shampoo Vamos ver o preço de algum legal aqui Pantene Ups Bem desastrada 2 dólares, gente Ai, nem arrumei, né? Que mal educada Ai, gente Brasileiro que é brasileiro, né? Fica na alma Pronto E Tem mais coisa aqui Creme Sabonete E aqui, ó Tem bastante coisa de inverno Não é muito de boa qualidade Mas pelo preço Tá ótimo Deixa eu pegar algum aqui pra mostrar Vamos ver essa toquinha aqui Ó 3 dólares e 50 Isso é de cachorro? Acho que é de bebê, né? Não é possível Tá, isso aqui tá bem estranho Aí tem luva de esquiar Um monte de luva Cachecol aqui Tem muita gente nesse corredor agora Não tô gostando Ó, band-aid Gente, eu venho direto nessas partes que é de remédio, entendeu? Porque eu desastrada, do jeito que eu sou Ó, tilenol Advil Ibuprofeno Tô me achando a farmacêutica Termômetro de sapinho Que fofo Isso aqui, ó É muito bom É pra Pessoas Tipo Eu Que é super estabanado Se machuca Aí você passa no Quando fica Tipo assim, quando o seu corpo tá doendo, sabe? Você tá com dor no corpo Você passa isso É tipo gelol Só que isso aqui Eu acho melhor que gelol Coisa de remover maquiagem Olha 4 dólares Isso aqui é muito pesado Vem muito aqui dentro Vem 60 60 Aí tem Sapatinho de dormir aqui Pantufa 4 dólares Aí tem esmalte 6 esmaltes 3 dólares Coisa de maquiagem Aqui também 2,50 Olha isso Que bacana Chá verde De pôr no rosto Será que funciona? 3 dólares Achei legal Bacana pra colocar isso E sair de noite E assustar minha irmã Vai ser bem Bem legal Tem bastante meia Aqui, ó Quantas meias Oh, é boa essa meia 5 meias 2,50 Acho que eu vou pegar uma Vou pegar uma meia aqui Ó, carteira Aqui, olha Tem perfume Esses perfumes É tipo aqueles Que não duram muito Mas Olha 2,50 Esse Esse aqui Não sei quanto é Deixa eu ver 4 dólares Aí tem refrigerante Olha isso Vem 6 aqui dentro 2,50 Gente Essa é a melhor parte De doces E olha É o corredor inteiro É muita coisa Esse aqui é muito bom Esse aqui é canadense Olha Coffee Crispy É de café Esse aqui também É muito gostoso É tipo Confete No Brasil Sabe Acho que é a mesma coisa Na verdade Isso aqui só muda o nome Mãe Eu sei que esse aqui É um dos seus preferidos Eu também amo É muito, muito bom Aí tem bastante De gominha Tipo Como chama? A fine? Ah, esse chocolate aqui É da Inglaterra Ele é muito gostoso Sério E aí tem bastante Tipo Fine aqui Só que A diferença é que Aqui é barato 1,25 E vem muito mais Tipo Vem bastante mesmo Kit Kat Por 82 centavos Nossa O que que é isso? Nossa Kit Kat De chá verde Será que esse é o Kit Kat Fitness? Uma colher de chocolate Ó Essa aqui Você bata até muito caro No Brasil também 1,50 aqui Aqui tem o salgadinho E é engraçado Que aqui Gente Eles Tudo é gigante Tipo Pra mim Isso aqui É muito grande Eles tomam muito Disso aqui também Ó É um Tipo Coisa Um refrigerante Da Itália Que nem é tanto refrigerante É mais sabor mesmo Pra esse aqui É o mesmo que a gente tem No Brasil Né 1,25 E vem um litro Isso aqui Eu acho muito esquisito É um suco de tomate Gente Quem toma isso? Pelo amor Eu sei que As pessoas As pessoas não Mas a maioria das pessoas Aqui tomam isso Com cerveja E aqui nesse corredor Também tem tipo Todos os tipos de comida Até o fim Eu nem sei o que tem pra cá Nunca vi Nessa sessão Coisa de carro Coisa de limpeza Aqui tem coisa de casa Gente É tipo um supermercado Barato aqui Entendeu? Ó Massinha Olha Tem comida de passarinho Comida de cachorro Aqui tem bastante coisa de escola Olha Vou mostrar a parte que eu gosto Pra vocês Aqui ó A parte que eu gosto Começa aqui Entendeu? Eu amo esses caderninhos Que vem com frase Na frente ainda Tipo isso Menina do céu Enfartei aqui com esse bicho Achei que era de verdade Que horror Soco Sério Achei que era de verdade Aqui ó Não Aqui É meu ponto fraco Entendeu? Um monte de coisa de escola De novo Lápis Caneta Eles começaram a colocar Agora coisa do dia dos namorados Porque aqui é em fevereiro Não é em junho Então Ah tem coisa de natal aqui ainda Mas bastante coisa De dia dos namorados Pena que eu não tenho um né Hashtag Ajuda a Gabi Mãe Ainda não arrumei Um namorado aqui Gente Que coisa fofa Sério Olha que fofinho Bastante coisa legal Tem bastante coisa aqui De eletrônico também Só que tipo Não é boa qualidade Entendeu? Mas pelo preço Se você tiver muito desesperado Vale a pena Ó Cabinho Mouse Fone Bastante coisa É isso gente Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Tá dando Vou ter que abaixar nesse outro Tem bastante coisa Então não dá Nesse mesmo E até a próxima Mãe